Ha, 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 ha... Não sei se alguém viu um grito com essa fera aqui. É outro alemão! É outro alemão, sim. Outra fera, bicho! Vamos tocar então o som aí, de homenagem... Eu não sei, tu quer ficar aí pro xílio se pulando? Então vai lá. Oh, my God. Do you look so cheesy when you're falling in love? Do you look so cheesy when you're falling in love? Do you know what I'm waiting for? Do you see your plan? Do you know what I'm waiting for? Oh, my God. Do you know what I'm waiting for? Do you know what I'm waiting for? Do you know what I'm waiting for?